Música Amoran de las Cierras, Polián es EIUS Amoran de las Cierras, Polián es EIUS Vela chance a strada, Vela chance a strada, Vela chance a nossa vida, Vela chance a strada. diarrhea? Obena Sanika! A symbolická hamburgerza, afar разбiração Adinar Banco anos hamulca emяж universidade, já já não fal incense. Preste SENIURA, por Wandicia. opatrně, drži palce a blázevá. Toto é naça Nika, naça nevesta. Toto é naça Nika, naša Nika, naša Nika, naša Nika, naša Nika, naša Nika. Toto é naça Nika, naša 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 Nika Ai vim vzadu, 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 všetci, préprav-se, sajdeme spolu skáka. Vim vzadu, ai 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 vim vzadu, Transcrição e Legendas Pedro Negri